De volta com os notícias 5h48, notícia pra você. Hoje começa a greve dos vigilantes do Amazonas. O negócio vai ser sinistro aqui em Manaus. E o repórter Meia Chapiama tá ao vivo lá na Praça da Polícia e vai conversar com o diretor do sindicato dos vigilantes MEI. Como é que vai ser hoje aí? Tem greve mesmo, né? Oi, Gabi. Estou de volta aqui da Praça da Polícia, no centro da cidade, onde daqui a pouquinho, às 6h, começa a greve dos vigilantes aqui na cidade de Manaus. O que eles querem? O reajuste salarial, o aumento salarial e mais outros quesitos. Eu estou aqui com o secretário-geral do sindicato dos vigilantes, o Adolfo Torres, que vai falar mais sobre essa greve que acontece logo mais. Eles já estão todos aqui preparados? Inclusive já botaram as faixas, não é isso mesmo, Adolfo? É isso mesmo, Meia. Nós estamos aí já preparados para receber os nossos companheiros vigilantes. Começa hoje uma greve geral, não temos dia nem hora para terminar, por conta da intransigência do sindicato patronal em não negociar com os trabalhadores vigilantes. É algo assim que nos deixa muito preocupados, porque em tempos de negociação a melhor coisa que se faz é sentar na mesa e pessoas inteligentes sentam e discutem e chegam ao consenso. No entanto, o sindicato patronal não acena com nenhuma proposta para os trabalhadores vigilantes e nós vamos entrar a partir de agora, seis horas da manhã, em greve geral. Vamos paralisar todas as agências bancárias e desde já peço desculpas, Meia, a sociedade em geral, mas é o único meio que nós temos para conseguir o nosso reajuste. Porque a arma que nós usamos no posto de serviço não podemos usar para obrigar o nosso patrão a nos dar o reajuste. Só nos restou a greve geral. Foi a única opção que nós tivemos e é por ela que nós vamos brigar até conseguirmos o nosso objetivo, que é reajustar o salário do trabalhador vigilante, que é garantir um tique de alimentação decente para esse trabalhador, que é garantir que esse trabalhador tenha direito a feiras completas e não parcial, como as empresas estão praticando. Nós vamos lutar até o final. Então a greve vai continuar até que seja resolvida, até que seja feito um acordo para todos os vigilantes? Positivo. Essa é a intenção. O patronal já tem a nossa contraproposta, já está analisando. Vamos esperar que ele nos dê uma notícia agradável hoje, né? Mas se eles vão duvidar da coragem do trabalhador vigilante de vir para a praça, de vir para a rua, reivindicar os seus direitos, eles vão estar apostando as fichas no lugar errado. Secretário, e esse acordo é feito com quem? Esse acordo é feito com a comissão de negociação tirada em Assembleia de Trabalhadores Vigilantes, com a direção do Sindicato Obreiro e com a comissão de negociação do Sindicato Patronal. Isso é tripartite e nós precisamos que os três se reúnam para que nós possamos chegar a um consenso para que a sociedade não seja penalizada por conta da intransigência de um grupo de cinco ou seis empresários. Obrigada, secretário. Olha, alguns vigilantes estão chegando aqui de pouquinho, né? Porque está previsto agora para começar às seis horas da manhã, são quase seis horas, e eles estão começando a se reunir aqui na Praça da Polícia, no centro da cidade, e reivindicam aí aumento salarial e outros quesitos. Eles já estão preparados ali, eu peço para o Rui mostrar ali, eles já vieram preparados com água, com todas as suas coisas aqui para tomar. Então, a gente espera que logo, logo seja resolvido e que as pessoas não fiquem prejudicadas aqui na cidade de Manaus. Bruno, Gabi, eu volto com vocês. E mais informações sobre a greve nos nossos telejornais mais tarde. Obrigado, Mecha Piama. Ou seja, hospitais, escolas vão ficar sem os serviços dos vigias. Vamos nos preparar. 5h52. Agora a gente muda de assunto para o esporte. Ontem começou a Copa do Brasil para os times amazonenses. O Manaus Futebol Clube enfrentou o Vila Nova de Goiás, só que o resultado não foi bom para o Gavião do Norte. O Manaus entrou em campo para estrear na Copa do Brasil contra o Vila Nova, lá de Goiás. Para o time amazonense era vencer ou vencer, já que o empate favorecia os visitantes. O time do Centro-Oeste do Brasil tinha um grande destaque, o Meia Danilo, que já foi campeão do mundo pelos times São Paulo e Corinthians, e agora encerra sua carreira no time que começou, o Vila Nova. Com bola rolando no primeiro tempo, o time do Manaus começou com tudo. Logo aos seis minutos de jogo, o meio atacante Hamilton dominou a bola e colocou ela lá onde a Coruja dorme, no ângulo. Golaço! Manaus, 1x0. O time do Vila Nova só reagiu aos 20 minutos. O atacante Alain Mineiro recebeu a bola e chutou para o gol, só que saiu fraquinho e o goleiro Jonathan não teve dificuldade para fazer a defesa. Aos 25 minutos, o Meia Danilo pegou a sobra e chutou para o gol. A bola ainda desviou na zaga, só que passou por cima da trave. Fim do primeiro tempo, Manaus, 1x0. No segundo tempo, o time do Vila Nova teve que ir para cima. Aos sete minutos, falta perigosa perto da área do Manaus. O atacante Alain Mineiro foi para a cobrença e a bola foi por cima do gol. Aos dez minutos, mais uma falta perigosa. Novamente, o atacante Alain Mineiro foi para a cobrança, só que dessa vez, o pé estava calibrado. A bola ainda desviou na barreira e deixou o goleiro sem reação. Empate do Vila, 1x1. Com o empate, o time do Manaus teve que sair para o jogo. Aos 38 minutos, o atacante Matheus Oliveira puxou o contra-ataque, chegou no fundo de campo e cruzou. Só que o Hamilton passou da bola. O goleiro do Manaus ainda operou dois milagres. Aos 39 minutos, a bola passa por toda a área e o Meia Elias chega chutando. Jonatas cresce na frente dele. Cinco minutos depois, o atacante Queque foi lançado, ficou cara a cara com o goleiro e mais uma vez o Jonatas cresceu na frente da bola. No final do jogo, o zagueiro Wesley recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Só que não adiantou muito. O Vila Nova conseguiu segurar o empate. Final da partida, Manaus 1, Vila Nova também 1. Com a derrota, o time do Manaus é eliminado da Copa do Brasil e agora vai ter que se concentrar nas próximas três competições que vai ter neste ano. Copa Verde, Campeonato Brasileiro Série D e também o Campeonato Amazonense, sendo que o próximo jogo já vai ser o clássico contra o Nacional no próximo sábado. Depois de um jogo desgastante como esse, nós temos que pensar realmente em 11 jogadores novamente, pelo fato de ter sido muito desgastante, alguns jogadores sentiram câimbra no jogo, devido à intensidade que foi o jogo e da entrega também. Então agora é procurar realmente descansar e pensar numa equipe para jogar no sábado. Esse jogo ia ser definido por detalhe, né? Com uma bola parada ali, que despretenciosa, com um desvio na barreira, acabou me matando. Mas faz parte, né? Futebol é vencer, empatar ou, como foi hoje, perder, né? Uma classificação importante para a gente. Jogamos diante de uma grande equipe, ressaltar isso. Parabéns à equipe do Manaus, uma grande equipe. Jogou de igual para igual com a nossa equipe, mas o empate era nosso. E graças a Deus conseguimos ser a tão sonhada classificação. Oxa, Manaus, vamos avante, né? Ontem o Fast Club realizou o último treino para o duelo contra o Oeste de São Paulo, pela Copa do Brasil, que vai acontecer hoje à noite. VK estava no Paragominas Futebol Clube do Pará, quando recebeu o convite para reforçar o Fast. E não pensou duas vezes. Estou chegando aqui, né? Fui bem recebido pelos amigos aí do Fast. Espero responder bem à expectativa do time, do clube, do treinador, que eu posso fazer um bom trabalho. Essa é a primeira competição nacional do Fast desde 1978, quando jogou o Brasileirão da primeira divisão. E todos estão focados para conseguir a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Ansiedade um pouco, né? Primeira competição nacional, a gente sabe que precisamos da vitória para dar um conforto melhor financeiramente para o clube, né? Eu acho que essa vitória anteriormente contra o Rio Negro deu um ânimo maior. Fizemos os três primeiros pontos no Campeonato Amazonense, que nos dá tranquilidade para entrar amanhã num jogo bem tranquilo. E espero sair com os três pontos diante da nossa torcida. O atual campeão amazonense vai enfrentar o Oeste de São Paulo a partir de 8h30 da noite no Estádio Colina. Eu penso que o time tem estado bem. Tem falhado um pouco na finalização. Mas em termos de construção de jogo, nós temos construído, temos criado muitas situações de perigo. No último jogo tivemos 76% de posse de bola, isso quer dizer muita coisa. Aquecimento, alongamento e bola no pé. O treino é intenso. A responsabilidade do time é dupla. Isso porque neste domingo, dia 17, eles vão disputar o Campeonato Amazonense. E aproveitam para se preparar para mais essa partida. Domingo tem mais. Domingo já tem o Penarol. O futebol, as coisas acontecem muito rápido. Então a gente tem que manter o foco e a seriedade aqui no trabalho do professor Morgato. O rolo compressor está confiante, pois precisa da vitória. Empate ou derrota, dá vaga ao Oeste. E o time do Oeste de São Paulo também treinou ontem à tarde, no Carlos Amist, lá no Coroado, na Zona Leste de Manaus. A equipe chegou no local por volta das 4 horas da tarde. Foi um treino leve, com bate-bola em campo, cobranças de falta, bem descontraído. Para o Oeste avançar de fase, basta só um empate diante do fast-clube. Pois é, e para os amantes de futebol, os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio da Colina. E nos pontos físicos, há R$ 20,00 a inteira e R$ 10,50. Esse valor é promocional e vai estar disponível até o meio-dia de hoje, viu? Tá certo, então. Hoje tem futebol. Nossos repórteres vão estar acompanhando esses jogos que prometem aqui na cidade de Manaus. São 5 horas e 58 minutos, hoje no 6 horas notícias, você pôde acompanhar o estrago que a chuva fez aqui na cidade de Manaus. Lá no Coroado Tapajós, a passarela ali, parte da passarela caiu. Devido aí, né, a má estrutura, a gente sabe que realmente Manaus inteira está comprometida. A gente está vendo aí, ó, o momento em que a escada desaba. Manaus trans, as pessoas estavam orientando ali as pessoas para descerem. A gente viu aí realmente que o caso é sério. Os vigilantes hoje entram em greve. Eles precisam aí, estão aí, ó. Nesse momento, vamos chamar ao vivo lá? Vamos ver aí como é que está ao vivo lá na Praça da Polícia, Gabi? Vamos ver aí, ó. Nesse momento aí, ó, a gente está vendo ali o colégio estadual, trânsito tranquilo por enquanto. Em frente ao estadual, hoje, os vigilantes vão aí se manifestar. Eles querem reajuste salarial, ticket, vale alimentação, tudo aí para poder beneficiá-los. Hoje, Manaus vai entrar aí também em congestionamento devido à falta de vigilantes nos lugares públicos, viu? Verdade, isso que eu ia comentar agora, né? Ficar atento ao trânsito porque hoje está bem complicado, viu? A gente fica por aqui e te espera amanhã nas 6 horas notícias. Outras notícias às 10 da manhã no Boletim Tempo. Até amanhã!